O amor pode matar, o amor pode matar E eu nem to mentiando, por isso eu to seguiando A famosa regra número 5 Não demonstra em nada que o amor pode matar Se você se vergonha de ser Fala ai seus variados, já faz sonho da gang Brrr, é a tela morta Trago pra vocês o Sonomank, WRMC Com a música, a regra número 5 Com um feat de Zez aí pra vocês Produzir por Celtas Tá aí, Celtas, produziu aí Zez ou Reis Como eu falei pra você, dependendo do português A letra Z, tem som de R, tá ligado? Coisa de português aí, tá ligado? A música, regra número 5 Com WR em 3 em 2 de 1 Corrente brilhando, relógio estralando O copo sempre cheio, o nóis armado Até os dentes Que E eu tô sempre com uma face Marrento, bula Por onde eu ando eu sigo o posto do rabicão Essa bloguerinha com a minha peita emprestada E eu não demonstro nada O amor pode matar O amor pode matar O amor pode matar E eu nem tô mentindo Por isso eu tô seguindo A famosa regra número 5 E eu Tô me sentindo lá Ela me liga pra sair da terra Só que a bandida me persegue Ela curte a vai e brilhar O W é É que em breve eu tô de merce Vida de chef Não diz aí o que que você acha Também tô nessa mina Nesse altar eu meto bala Eu tô tipo menos AT Não ligo pra nada Juro que eu tive mais fãs Contra o badão E quando eu era menorzinho Mas eu não era ser jogador No pique Ronaldinho Vou sair driblando Metrego Sabe que eu tenho a wave Tenho o dom E eu tô sempre com uma face Marrento, bula Por onde eu ando Eu sigo posturado e cão Eu sou bloguerinha com a minha peita emprestada E eu não demonstro nada O amor pode matar O amor pode matar O amor pode matar E eu nem tô mentindo Por isso eu tô seguindo A famosa regra número 5 Não demonstro nada Que o amor pode matar E o seu ser se livrou e antes de ser confiado Pega o seu coração Cuidado ao se jogar Porque existe lugar mais Que não foi feito pra mergulhar Mas eu tô pisado e não vim analisar Investi em vozinha e sua coroa Que não vai te abandonar Por isso voa na minha onda voa Carteiro vou lutar Essa bitch é boba, be on real Sou rarquis empilhado Passa um cara no bigão Olha o lado postura de cão Por isso o letro povo é alto Toda bola peça mina E muito menos preço Hoje eu não tô na esquina Tô com o W lá no pau Por isso que ela foi Rex E eu faço essa onda E o mundo é Tô cansado nessa NASA sonda 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 Produzir por Celta Aiz Canal WRMC O som do moleque Aí já tá com 1100 e poucos views Aí A qualidade tá insana O fit tá bravo também O beat suave A letra suave A voz suave Combinação perfeita A ritmo que é um letrado Também tá insano Tipo o Ronaldinho Aí moleque Regra número 5 Marcha Aí moleque nos projetos Insano trabalho Mais um trabalho Qualidade Tanto no beat Tão boa na mixagem Como no switch Na letra Tudo insano Moleque Parabéns Marcha Projeto 2013 É nosso Nada deles Tudo nosso Nada deles Fiquem todos com a gang Deixem seu like Compartilhem Se inscreve